A CIDADE NO BRASIL Diz-me, meu amor, não comas o meu cão Dispression, telephatal E o paquelo alvo se está pensando em bombadão ao rão Dispression, telephatal E eu não gosto mais da minha mulher-medoia Oh, 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 telephatal Oh, oh, telephatal E fomos passear com a bala dos amor Dispression, telephatal A minha enfermeira teve um parto sem dor Dispression, telephatal E eu apaixonei-me por uma cova-flor-porcor Dispression, telephatal E eu apenas quero uma promoção ideal Oh, 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 telephatal Oh, oh, telephatal Uh, oh, oh, telephatal Amém. 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 Amém.